É importante deixar claro que essa avaliação não acontece só nesse período de tempo. A avaliação é diária e contínua. A partir de qualquer sinalização em que possa se entender que existe um repique dessa segunda onda, ou seja, os casos que haviam estado estáveis, sinalizados decréscimo, nesse momento agora ainda uma perda desse decréscimo, nós levamos essas informações para o Poder Executivo sempre em tempo real. Então, todos os dias essa análise é feita em termos de positividade de PCR, de pessoas sintomáticas, permanência em vagas de UTI e de enfermaria, bem como a solicitação de internação solar. Secretário, como é que tem sido a curva da Covid aqui em Goiás, já que no Brasil inteiro vem percebendo um ligeiro aumento? O que nós percebemos nos últimos dias é que aquela tendência que havia de queda mais pronunciada, ela se transformou agora no momento de estabilização, mas ainda com uma estabilização em patamares elevados do uso de leitos de UTI e de enfermaria. Um dado importante que nós temos que acompanhar é que a positividade também, ela vem aumentando dentro de um percentual de segurança, mas mostra sinais de que a transmissão, ela pode sim estar se perpetuando mais frente a essas novas medidas em que existe uma maior flexibilidade das atividades na cidade. Secretário, nós tivemos em Anápolis um surto em um abrigo, um asilo, onde todos os idosos já estavam vacinados, duas pessoas morreram, várias continuam ali infectadas. Foi percebido alguma coisa, algum surgimento de algum caso, em algum abrigo, alguma área de isolamento de idosos em Goiânia? Em Goiânia, nós não temos nenhuma notificação nesse sentido. A população de idosos albergados e pessoas acamadas, elas foram construídas prioritariamente lá no início da vacinação, então nós não temos nenhuma informação nesse sentido. O importante é entender que a vacina, ela não oferece 100% de garantia contra a infecção, ela oferece sim proteção contra as infecções de caráter mais grave, as formas graves de doença, que podem levar à letalidade. Por isso que é importante as pessoas se vacinarem e mesmo assim manterem as atividades de forma a apagar os protocolos sanitários de distanciamento, uso de máscara, todos esses cuidados. Essas doses que devem ser entregues agora à Prefeitura, que chegaram no Estado e devem ser entregues para a Prefeitura de Goiânia, também serão todas utilizadas como primeira dose, secretário? Essa determinação, ela sempre acaba tendo algumas modificações de última hora do Ministério da Saúde. As informações que nós temos é que essas doses que chegam agora para o Estado, que ainda não chegaram para o município de Goiânia, seriam prioritariamente para primeiras doses. Agora, é importante também deixar destacado aqui, Lórias, que hoje pela manhã saiu o 19º informe técnico do Ministério da Saúde, em que incluiu-se prioritariamente as pessoas trabalhadoras do ponto de vista do setor aéreo e dos ambientes portuários. Então, essas pessoas agora vão ser vacinadas prioritariamente essa nova alocação feita pelo Ministério da Saúde. Bom, falando em nova cepa, foi detectado um caso agora em São Paulo, da cepa indiana. Como é que continua esse trabalho? O que está sendo feito aqui em Goiânia? Então, Lórias, é importante lembrar que lá no princípio, enquanto houve a identificação da cepa P1 de Manaus, essa identificação foi feita através do sequenciamento genético realizado aqui em Goiânia. Então, nós seguimos sempre atentos nesse sentido e a proposta de realização do sequenciamento genético já é estipulada, determinada para a superintendência de vigilância em saúde. Em breve, nós já teremos mais sequenciamentos para se tentar identificar. A impressão que nós temos é que não é tratar-se de uma terceira onda, e sim um repique nessa segunda onda. Uma segunda onda de infecção que não se dissipou por completo e que ainda apresenta alguns casos de infecção. Para a gente encerrar, secretário, se a gente for levar ao pé da letra mesmo, a gente nunca saiu da primeira onda, né? Nunca teve uma queda para falar que a primeira onda chegou ao fim. Então, se a gente for olhar ao pé da letra mesmo, a gente está na primeira onda ainda, né? Na verdade, essas distinções entre as ondas é o que se refere aos picos de infecção e de maior complicação com necessidade de internação hospitalar. Nós observamos isso de duas formas muito distintas no ano passado e recentemente. Nesse momento agora, nós precisamos manter todos os cuidados do ponto de vista sanitário em que a vacinação aumenta. Goiânia hoje já tem quase 25% da população com a primeira dose de vacina, mas somente 13,5% das pessoas receberam a segunda dose. Ou seja, ainda é uma parcela muito pequena da população que está protegida, por isso a necessidade de máscara, higiene e os cuidados sanitários, bem como de restrição de mobilidade e circulação de pessoas. Eu quero agradecer ao secretário municipal de saúde de Goiânia, o doutor Duval Pedroso. Secretário, muito obrigado aqui pelas informações. Bom trabalho para o senhor.